Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje, pra gente continuar nosso papo e nossa conversa sobre a Revolução Francesa. Então, você que perdeu os vídeos anteriores, acessa a descrição do vídeo aqui, dá uma olhada lá, que a gente já tem vídeo sobre o contexto e os momentos que antecederam a Revolução, sobre o que foi a Assembleia Nacional e sobre o primeiro grande momento da Assembleia Constituinte, onde começam a se materializar as grandes mudanças da Revolução Francesa, os grandes ideais. E, pro vídeo de hoje, a gente vai discutir e falar um pouquinho sobre o período da Convenção Nacional. Então, o período da Convenção Nacional marca aí, mais ou menos, o período de... a partir de 1791. E, dentro desse início da Convenção, está o contexto da prisão e a condenação do Luís XVI, que acaba perdendo, então, o seu título de rei e passa a ser considerado um cidadão comum, acaba sendo julgado e condenado como traidor da Revolução e acaba sendo condenado à guilhotina e executado em janeiro de 1793. Mas, mais do que isso, esse contexto marca um período de grandes disputas políticas. Aqui começa a se materializar o período da diferenciação política e, em especial, dos dois grandes grupos da Revolução Francesa. De um lado, os jacobinos, aquele grupo com propostas mais radicais de transformação política, social, econômica para a França. E, do outro lado, os girondinos, um grupo mais moderado que tinham propostas mais suaves para as mudanças e, de uma forma geral, os rumos da França durante esse momento. Com a prisão do rei e, em especial, e como o rei Luís XVI, ele era um dos grandes representantes dos girondinos, como um grande símbolo de apoio deste grupo político, os girondinos, então, acabam perdendo espaço e prestígio político. Por isso, durante esse período da convenção, que é a estrutura política que se organiza na França para governar no lugar do rei, os jacobinos, então, acabam conquistando o maior espaço político nesse momento. Então, isso faz com que seus ideais políticos acabem se materializando. Tanto que é neste momento que a França abandona e deixa de ser uma monarquia constitucional, nesse momento, e aí passa a aceitar os ideais jacobinos e a França passa a ser, então, uma república, passa a transitar para uma república nesse momento. Mas, para isso, precisava elaborar uma nova carta constitucional para, então, organizar o país nesse momento. Graças à execução do rei e da rainha, do Luís XVI e de Maria Antonieta, a França passa a viver uma pressão política e, em especial, militar dos países vizinhos pelo fato de assustarem-se com o que a França vinha fazendo, principalmente na materialização desses novos ideais políticos e sociais, mas também o que vinha fazendo com uma tradicional família real, dentro desse conjunto das tradições europeias monárquicas nesse momento. Então, os países vizinhos, como Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia, Portugal e Espanha, começam a enviar tropas para as fronteiras da França para tentar impedir que esses ideais da revolução saiam e espalhem-se por outros lugares, provocando e levando os ventos da transformação. É nesse momento que, também, dentro da França, começa a se organizar alguns movimentos contra revolucionários, daqueles que não concordavam com as mudanças promovidas pelos revolucionários nesse sentido. Já que, nesse contexto, os jacobinos concentravam um grande poder político. Então, para conter tanto as investidas externas dos países europeus e também os movimentos contra revolucionários dentro da França, então, os jacobinos criam o Comitê da Salvação durante o período da Convenção. Esse comitê era um órgão que, em especial, tinha duas grandes funções. formar um grande exército para conter as investidas dos países estrangeiros na França e também criar um comitê administrativo para reorganizar as finanças públicas da França nesse momento. Então, agora, a França está organizada com soldados e com um exército extremamente significativo que vai conseguir conter as tropas invasoras e também cria um comitê para tentar organizar a política e socialmente a França a partir desse momento. Em 1793, esse comitê cria o Tribunal Revolucionário, um órgão que tinha a função e a missão de julgar e condenar todos aqueles que eram suspeitos de conspirarem contra o regime republicano que nascia agora durante a Revolução Francesa. Então, este momento também inicia-se aquilo que vai ficar conhecido na Revolução Francesa como o período do terror, já que esse comitê revolucionário e o Tribunal Revolucionário vão começar a considerar qualquer tipo de oposição à Revolução, as ideias propostas pelo período da Convenção como traição à Revolução. E traição na Revolução Francesa só tem um destino. As pessoas eram presas, condenadas e julgadas, condenadas e executadas na guilhotina, que passa a ser um dos grandes também símbolos da Revolução Francesa nesse contexto. Então, membros da nobreza, negociantes ricos, religiosos do alto escalão, enfim, qualquer pessoa que oferecesse qualquer tipo de oposição as ideias propostas pelo comitê, então esses acabavam sendo presos e condenados à guilhotina. Durante os anos de 1793 e 1794, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas foram condenadas e executadas na guilhotina. Mas esse período do terror em contrapartida também marca um momento importantíssimo da Revolução Francesa. Este é o momento onde consolidam-se as grandes conquistas populares, que são referências à Revolução de 1789. Medidas e conquistas do tipo A instituição de leis e escolas públicas para todos nesse momento, sem a vinculação religiosa A criação de impostos às pessoas mais ricas, né? Lembrem que uma das grandes conquistas da Revolução Francesa foi o fim dos privilégios, né? Lá de primeiro e segundo estado em especial. O estabelecimento de preços máximos e tabelados de gêneros de primeira necessidade As terras daqueles que fugiram da França devido à Revolução foram confiscadas e passaram por reforma agrária e foram distribuídas a camponeses pobres e em especial desempregados o que ocupou mais ou beneficiou mais de 3 milhões de pessoas durante esse momento e deu aí um grande ganho social e econômico para a França nesse momento, tá? Durante esse período também é promulgado uma nova Constituição Republicana em 1793, essa com um caráter e uma característica extremamente ampla. Então, a partir de agora, o voto é aberto para todos os homens acima de 21 anos. A escravidão também é abolida nas colônias francesas e também medidas de assistência social são pensadas. Em especial, assistência anual e médica para pessoas idosas, enfermos e viúvas com filhos. Então, este é um momento de grande ganho social nessa perspectiva, né? Isso deu um grande apoio político para o comitê e para o período da República nesse sentido. Mas esses ganhos não foram suficientes, já que, em contrapartida, qualquer e todo tipo de oposição era levado como uma ofensa à Revolução Francesa e essas pessoas eram presas por conspiração e traição à Revolução e acabavam sendo condenadas à guilhotina. Então, esse radicalismo acabou fazendo com que o período da Convenção perdesse apoio político devido às perseguições indiscriminadas que o comitê cometeu nesse momento. E aí, a partir de 1794, a população francesa desejava o fim dessas atitudes, dessas perseguições extremas da Revolução e só abriu caminho para uma nova fase da Revolução Francesa. Já que os jacobinos, devido a esse período do terror e esse, literalmente, essa perca do caminho dos ideais da Revolução fez com que os girondinos conquistassem mais poder político. E isso abriu espaço para o golpe termidoriano que vai levar os girondinos ao poder político ou reconquistar o poder político durante a Revolução Francesa em 1794. E dá início a uma nova fase da Revolução Francesa nesse momento. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo.